— No dia seguinte à recepção dos italianos, nos reunimos no Salão das Mulheres depois do café. A rainha estava ausente, e nenhuma de nós sabia o que isso significava. — Aposto que está ajudando Sylvia a escrever a avaliação final, palpitou Elise. — Não acho que essa responsabilidade caiba a ela, contrapôs Chris. — Talvez esteja de ressaca, sugeriu Natalie, com os dedos nas têmporas para simular uma enxaqueca. — Não é só porque você está assim que ela também está, retrucou Celeste. — Talvez ela não esteja bem, comentei. Ela adoece com facilidade. Chris confirmou com a cabeça e acrescentou. — Gostaria de saber por quê. — Ela não foi criada no sul? Perguntou Elise. — Ouvi dizer que o ar e a água não são muito limpos por lá. — Talvez seja pela forma como foi criada. — Ouvi falar que tudo é ruim de Summer para baixo. Completou Celeste. — Ela provavelmente está apenas descansando. Eu intervim. — Hoje à noite temos o jornal oficial, e ela simplesmente quer estar preparada. — Não são nem dez horas e eu já quero tirar uma soneca. — Sim, todas deveríamos tirar uma soneca. Natalie disse com uma expressão de cansaço. Uma criada entrou no salão com uma pequena bandeja. Ela fazia tão pouco ruído ao caminhar que mal podíamos notá-la. — Esperem, disse Chris. — Vocês não acham que vão comentar sobre a recepção do jornal oficial de hoje, acham? Celeste resmungou. — Odiei aquela coisa estúpida. Você e a América deram sorte. — Você deve estar de brincadeira. Você tem noção? — As palavras de Chris silenciaram quando a criada parou bem à minha esquerda, mostrando um pequeno bilhete dobrado sobre a bandeja. Senti os olhos de todas as meninas em cima de mim quando peguei um pouco hesitante a carta e li. — É de Maxon? Perguntou Chris, tentando dissimular um pouco do seu interesse. — Sim. Respondi, sem levantar os olhos. — E o que diz? — Especulou. — Que ele quer me ver por um instante. Celeste riu. — Parece que alguém está encrencada. Respirei fundo e me levantei para seguir a criada até o príncipe. Acho que só há um meio de descobrir. — Talvez ele finalmente vá enxotá-la. — Cochichou Celeste com um tom de voz alto o bastante para que eu ouvisse. — Você acha? Perguntou Nerely com um excesso de entusiasmo. — Senti calafrios. — Talvez fosse isso mesmo. Se ele quisesse falar comigo ou passar um tempo ao meu lado, não teria agido de outra forma? Maxon aguardava no corredor e eu caminhei até lá timidamente. Não parecia zangado, mas tenso. Me preparei. — Então? Ele me tomou pelo braço. — Temos 15 minutos. Vou lhe mostrar algo que você não pode contar a ninguém. Entendido? Fiz que sim com a cabeça. — Pois bem. Subimos as escadas a toda velocidade até o terceiro andar. De forma suave, porém rápida, Maxon me conduziu pelo corredor até duas portas brancas. — Quinze minutos, ele recordou. — Quinze minutos. Maxon sacou uma chave do bolso, destrancou uma das portas e a manteve aberta para que eu entrasse antes dele. O quarto era amplo e claro, com uma parede repleta de janelas e portas que davam para a sacada. Havia uma cama, um guarda-roupa gigantesco, uma mesa e cadeiras. De resto, o quarto estava vazio. Nenhum quadro na parede e nenhuma decoração nas prateleiras embutidas. Até a pintura estava um pouco tosca. — Esta é a suíte da princesa, Maxon disse em voz baixa. Arregalei os olhos. — Sei que não parece das melhores agora. Cabe à princesa escolher a decoração. De modo que, quando minha mãe passou por a suíte da rainha, este quarto foi esvaziado. A rainha Amberley já tinha dormido aqui. A atmosfera do quarto passou a ter um toque de mágica para mim. Maxon surgiu por detrás de mim e começou a mostrar o lugar. — Estas portas dão para a sacada. E ali, ele apontou para o outro lado do quarto. São as portas do escritório particular da princesa. Bem aqui, ele aproximou-se de uma porta à nossa direita. — É a porta para o meu quarto. Não posso ficar muito longe da princesa. Corei só de pensar em dormir tão perto de Maxon. Então, aproximando-se do guarda-roupa, ele prosseguiu. — E isto? Por trás deste imóvel está a saída para o abrigo. Você pode chegar a outros lugares do palácio por aqui também. Mas facilitar a fuga é o principal propósito. Ele fez uma pausa e respirou o fundo. — Vamos usá-la com outro propósito agora. Mas acho que vale a pena. Maxon colocou a mão sobre uma fechadura oculta e tanto o guarda-roupa como o painel por trás dele abriram-se. Ele sorriu ao ver o espaço por trás do móvel. — Bem a tempo, disse ele. — Eu não perderia por nada, uma voz respondeu. — Fiquei sem fôlego. Não tinha como aquela voz pertencer a quem eu achava que pertencia. Dei um passo à frente para ver melhor. Ali, vestida com roupas simples e usando um coque, estava Marley. — Marley! — Marley! — Suspirei como se estivesse em um sonho. — O que você faz aqui? — Sente tanta sua falta! Ela exclamou para depois correr ao meu encontro com os braços abertos. Em suas mãos, era possível ver os vergonhos quase curados. Era mesmo, Marley! Ela me deu um abraço e nós duas caímos no chão. Não conseguia parar de chorar e perguntar várias vezes o que ela fazia ali. Quando eu fiquei um pouco mais calma, Maxson pediu minha atenção. — Dez minutos. Espero do lado de fora. Marley, você pode voltar por onde veio. Ela deu sua palavra e Maxson nos deixou a sós. — Não entendo! Eu disse. — Era para você estar no sul. — Era para você ser uma oito. — Onde está Carter? Ela achou graça na minha confusão. — Ficamos aqui o tempo todo. Estou começando a trabalhar nas cozinhas. Carter ainda está em recuperação, mas acho que logo trabalhará nos estábulos. — Em recuperação? — Havia tantas perguntas a fazer que não sei por que fiz justamente essa. — Sim, ele pode andar, sentar e ficar em pé, mas ainda seria muito difícil trabalhar em algo muito pesado. — Ajudará na cozinha até estar completamente recuperado. — Ele vai ficar bom. E olhe para mim! Ela disse, exibindo as mãos. — Cuidaram de nós. — Não estão lindas, mas pelo menos não doem mais. Toquei com cuidado as linhas inchadas de sua palma, certa de que era impossível não estarem doloridas ainda. Pus as minhas mãos sobre as dela. Era estranho, mas ao mesmo tempo completamente natural. Morley estava comigo. Eu podia segurar suas mãos. — Então Maxson manteve vocês dois no palácio esse tempo todo? Ela confirmou. Depois dos açoites, ele ficou com medo de que nos machucassem se fôssemos largados por aí. Por isso, nos manteve aqui. Um irmão e uma irmã com família no Panamá foram em nosso lugar. Temos novos nomes agora. E Carter está deixando a barba crescer. Daqui a pouco, vamos passar despercebidos. Nesse primeiro momento, poucas pessoas sabem que estamos no palácio. Alguns dos cozinheiros com quem trabalho, uma das enfermeiras e Maxson. Acho que nem os guardas sabem, pois se reportam diretamente ao rei, que não ficaria muito feliz com a notícia. Ela balançou a cabeça antes de continuar. — Nosso apartamento é pequeno. Praticamente só tem espaço para nossa cama e algumas estantes. Mas pelo menos é limpo. Queria costurar uma colcha nova, mas não... — Calma lá! Nossa cama? Quer dizer, vocês dividem a mesma cama? Morley sorriu. — Casamos há dois dias. Contei a Maxson na manhã do dia do castigo que amava Carter, que queria casar com ele e pedir desculpas por magoá-lo. Ele nem ligou, claro. Dois dias atrás, ele me chamou e disse que um grande evento estava para acontecer e que se queríamos casar, era hora. Fiz as contas. Dois dias atrás foi quando a Federação Alemã chegou. Todos os funcionários do palácio estavam servindo os convidados ou preparando para a recepção para as damas italianas. Foi Maxson que me entregou para o meu noivo. Não sei se voltaria a ver meus pais algum dia. Quanto mais longe ficarem de mim, melhor. Dava para notar que doía dizer isso. Mas eu compreendi o porquê. Se tivesse acontecido comigo, tornar-me uma oito de repente, o maior favor que poderia fazer a minha família seria desaparecer. Levaria tempo, mas as pessoas esqueceriam. Meus pais acabariam por superar. Para espantar os pensamentos tristes, Morley chacoalhou a mão esquerda para que ouvisse a pequena fita amarrada em seu dedo. Era apenas um barbante amarrado com um nó simples, mas só significava uma coisa. A entrega ao casamento. Acho que logo vou pedir a ele uma nova. Esta já está puída. Imagino que se ele for trabalhar nos estábulos, terei que fazer um anel novo por dia para ele. Não que isso me incomode, ela comentou brincalhona enquanto dava de ombros. Minha mente pulou para outra questão, que talvez pudesse soar grosseira. Acontece que eu nunca seria capaz de ter esse tipo de conversa com minha mãe ou Kena e precisava aproveitar a chance. Então, vocês fizeram... Você sabe... Ela demorou um pouco para entender, mas logo começou a rir. Ah, sim, fizemos. Nós rimos. E como é? Sinceramente? Um pouco incômodo no começo. A segunda vez foi melhor. Ah, eu não sabia mais o que dizer. Sim. Houve uma pausa. Tenho estado muito sozinha sem você. Sinto saudade. Confessei enquanto brincava com um barbante em seu dedo. Também sinto saudade. Talvez quando você se tornar princesa, eu possa aparecer aqui o tempo todo. Torci o nariz. Não sei se isso vai acontecer. O que você quer dizer? Ela perguntou com um rosto sério. Você ainda é a favorita dele, certo? Encolhi os ombros. O que aconteceu? Sua voz estava carregada de preocupação. Não quis revelar que tudo começara com a expulsão dela. Ela não tinha culpa. Coisas. América, o que está acontecendo? Respirei fundo e comecei a falar. Depois de você ser castigada, fiquei brava com o Maxan. Levei um tempo para me dar conta de que ele não faria uma coisa daquela se pudesse evitar. Morley fez que sim com a cabeça. Ele tentou tanto, América. E quando não deu, fez tudo o que pôde para melhorar nossa situação. Então, não fique com raiva dele. Não me sou mais. Mas também não sei se quero ser princesa. Não sei se poderia fazer o que ele fez. E também tem a pesquisa da revista que Celeste me mostrou. As pessoas não gostam de mim, Morley. Estou em último lugar. Não tenho certeza se preenche os requisitos. Continuei. Nunca fui uma boa opção. E parece que estou despencando. E agora... Agora... Parece que Maxan quer Chris. Chris? Quando isso aconteceu? Não sei nem se quero saber. Parte de mim achou bom. Ela seria uma princesa melhor. E se ele gosta mesmo dela, quero que seja feliz. Ele tem que eliminar alguém muito em breve. Quando ele me chamou hoje, pensei que eu voltaria para casa. Você é tão ridícula! Zumbou Morley. Se Maxan não sentisse alguma coisa por você, já a teria mandado embora. O motivo de você estar aqui, ainda, é que ele se recusa a perder a esperança. Algo entre uma tosse e uma gargalhada saiu de minha boca. Gostaria de poder conversar mais, mas preciso ir. Ela disse. Aproveitamos a troca de guarda para fazer isso. Não me importa se foi pouco tempo. Já fico feliz de saber que você está bem. Ela me abraçou. Não desista de tudo, certo? Não. Talvez você possa me enviar uma carta ou algo assim algum dia desses? Talvez. Veremos. Morley me soltou e permanecemos uma diante da outra. Se eu tivesse me perguntado, teria votado em você. Sempre achei que tinha que ser você. Ela disse. Vá, dê lembranças minhas ao seu marido. Falei, já corada. Ela sorriu. Darei. Em silêncio, ela entrou pelo guarda-roupa e acionou a fechadura. Por algum motivo, achei que os açoites iriam destruí-la. Mas não. Ela estava mais forte agora. Até seu porte era diferente. Morley virou-se para me dar um beijo e desapareceu. Saí depressa do quarto e deparei com o Max na minha espera no corredor. Ao ouvir o ruído da porta, ele se levantou à vista do seu livro com um sorriso nos lábios e eu me sentei ao seu lado. Por que você não me contou antes? Tinha que ter certeza de que estavam seguros. Meu pai não sabe que fiz isso. Precisei manter segredo até ter garantias de que isso não os pôr em perigo. Quero fazer com que vocês se vejam mais vezes, mas isso vai levar tempo. Senti meus ombros mais leves, como se todos os tijolos de preocupação que carregava por tanto tempo caíssem de uma vez. A felicidade de ver Morley, a certeza de que Max não era generoso como eu pensava, a sensação de alívio por esse encontro não ter sido a minha expulsão, tudo maravilhoso. Obrigada. sussurrei ao seu ouvido. Não foi nada. Eu não soube mais o que dizer. Depois de um tempo, Maxa limpou a garganta. Sei que você se recusa a fazer as partes difíceis do cargo, mas há muitas outras oportunidades. Acho que você poderia fazer coisas boas. Vejo que agora você enxerga o príncipe em mim. Mas isso aconteceria cedo ou tarde se você fosse minha de verdade. Olhei-o nos olhos. Eu sei. Não consigo mais ler dentro de você. No começo, eu costumava ser capaz de ver as coisas quando você não queria saber de mim. E quando as coisas mudaram entre nós, você passou a me olhar de um jeito diferente. Agora, há momentos em que penso que você está lá e há outros em que você parece ter ido embora. Concordei com a cabeça. Não estou pedindo para você dizer que me ama. Continuou ele. Não estou pedindo para você decidir de uma hora para outra que quer ser princesa. Apenas preciso saber se quer permanecer aqui, afinal. Eis a questão. Eu ainda não tinha certeza de ser capaz de assumir aquele posto. Mas tampouco tinha certeza de que queria abandoná-lo. E ver a generosidade de Maxan balançou meu coração. Havia tanto para pensar, mas eu não queria desistir. Não naquele momento. Escorreguei minha mão por baixo da de Maxan sobre seu joelho. O príncipe apertou minha mão como que reconhecendo meu gesto. Se for da sua vontade, quero permanecer. Maxan suspirou aliviado. Gostaria muito. Retornei ao salão das mulheres depois de uma breve passada no banheiro. Ninguém disse nada até que me sentei. Foi Chris que teve coragem de perguntar. O que era? Encarei não apenas ela, mas todos os olhos atentos. Prefiro não comentar. Como meu rosto ainda estava inchado, uma resposta como essa devia bastar para dar a entender que o encontro não tinha sido nada bom. Mas se era necessário dizer isso para proteger Marley, tudo estava bem para mim. E então vi Celeste apertar os lábios para esconder um sorriso. Natalie erguer as sobrancelhas enquanto fingia ler uma revista. A troca de olhares esperançosos entre Chris e Elise. A competição era mais acirrada do que eu tinha imaginado. As sobrinha as sobranças são um sorriso. 천 Obrigado.